Agora nessa parte, eu trouxe um outro artigo que eu já estou finalizando, porque nós pensamos que é um artigo também de Vitocas, porque às vezes a gente acha que é só homeopatia, homeopatia é realmente divina, mas antes das crianças chegarem, tem algo mais nisso, né? Tem algo que acontece com duas pessoas antes dessas crianças chegarem e nós devemos nos alertarmos para isso, né? Os nossos relacionamentos amorosos, né? Então esses relacionamentos que hoje em dia muitas vezes são arranjados, né? Eles podem sim desencadear problemas para essas crianças no nível emocional, tá? Esse artigo ele fala amplamente sobre o matrimônio, né? O relacionamento entre duas pessoas, tá? E ele fala que é muito bonitinho que ele fala assim, filhos do amor, né? Esse artigo, né? Então ele é muito expressivo, reflexivo para todos nós. Aqui ele fala também que rapidamente, né? Eu posso também passar esse artigo para quem interessar, né? É que a união entre dois indivíduos pode ser estudada em três categorias, tá? E aqui ele traz a categoria um, que é a categoria perfeita, que deveria ser, né? Onde os dois estão felizes, né? Os dois estão apaixonados, então ele cria esse círculo aí perfeito que vocês estão vendo, tá? Porque é uma simbiose, é uma satisfação entre os dois, neste momento, né? Então, nesse momento da concepção, os pais vão passar a qualidade, as suas melhores qualidades para os seus filhos, neste momento, tá? Vai passar mais equilíbrio para essas crianças. E na categoria dois, aqui já fala quando o relacionamento é apenas por atração sexual, né? Com diferentes sentimentos, aquelas pessoas que só veem o físico, né? Do outro, usam o outro para se satisfazer, né? Procura apenas o desejo sexual. Então, essas células, né? Elas não são, são boas para passar adiante, né? Essas crianças vão carregar emocionalmente uma incompletude dos seus pais, né? E aqui, na terceira categoria, Vitor Lucas fala que as pessoas, esses seres, né? Que usam somente a excitação, né? Também, quase igual o outro, né? Mas eu acho que isso aqui é um pouco mais pior, tá? No momento da concepção, vão trazer crianças mais agressivas, tá? Então, assim, essas crianças poderão não ter, né? O sentimento de compaixão, de amor, tá? Elas já vêm assim, porque às vezes a gente acha que todos nascem saudáveis, mas não. Antes de trazer uma criança, né? Quando a gente tem a consciência, porque muitas vezes, quando a gente traz um filho no mundo, quando já é muito jovem, a gente já não tem essa consciência, né? Mas quando tem essa consciência, nós devemos escolher, né? Um bom parceiro, um parceiro que realmente nos complete, né? Pra fazer, trazer um filho, uma criança, um ninho, para o mundo, né? E essa terceira categoria é uma das piores, porque não tem amor algum nesse relacionamento, né? É quase igual uma outra, mas está um pouco mais pior, porque tem mais agressividade, esses pais brigam no momento. É como aquele casal, brigou, aí fazem as pazes no momento da briga, né? Então, isso também já não é bom, tá? Para essas crianças. Bem, ele fala também do estado de eros, nesse artigo, que eu achei bem interessante trazer para a gente refletir. Ele fala que um casal em um estado de eros, ele está em emoções positivas, tá? E vai trazer equilíbrio para essas crianças.